Bom, a gente está aqui há uma hora da cidade onde eu moro, então a gente veio de ônibus para ficar nesse lago. E aqui é muito bonito, eu não conhecia esse lugar. Então esse foi o nosso dia em Solistrovich, nesse lago lindo, gostoso. Bom, o nosso dia não acabou ainda, a gente saiu do lago, veio para casa, tomou um banho, deu um upgrade no visual e voltou aqui para o Beach Bar, Estaraodra, para curtir o pôr do sol, perto de, não do rio, quer dizer, não de lago, mas do rio agora. E hoje nós temos repelente de mosquitos. Na live eu fui comida viva pelos mosquitos. Tá bom esse repelente aí? Tchau. Eu vou dar uma volta. Vou mostrar para vocês a vista do local. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Então, esse é o Estara Odra Beach Bar. Ele tem esse nome porque esse é o Rio Odra, então quer dizer o Velha Odra, o Velho Rio. E é um beach bar que acontece durante seis meses por ano. Ele só abre na época de calor porque no inverno aqui é realmente muito frio. E mesmo que aqui na cidade não leve com frequência. É impossível ficar sentado. Ainda mais com o pé na areia. Ainda mais com o pé na areia. Quando está a temperatura abaixo de zero. Então, geralmente ele vai começar a funcionar em abril e termina de funcionar em outubro ou setembro. Mas esse ano, por aí. O caso do coronavírus, ele começou só agora. E é por isso que a gente foi super gostoso. Então, abril, maio, junho, julho estava fechado. E a partir de agosto começou a funcionar finalmente. É super bacana. É super eclético. Recebe bem todo mundo aqui. De manhã tem atividade tipo yoga. Às vezes tem bingo. Teve um dia que eles estavam dando desconto para pessoas acima de 60 anos nos drinks. Que é dia que as músicas são rock anos 70. Então, é bem bacana mesmo. Todo mundo vai se sentir bem recebido aqui. Você pode jogar um vôlei ali. Um vôlei de praia. O vôlei normal na areia. E eu gosto muito daqui. É muito agradável. Essa areia não é natural daqui. É do rio. Mas nesse ponto era só grama. Então, em vários lugares do rio, eles trazem areia para fazer esses bares. Então, esse não é o único aqui de Wrocław. Wrocław é uma cidade de rio. Então, esse rio, Odra, ele se abre em várias ramificações e é cheio de beat bar. Porque aqui é uma cidade universitária. A galera curte muito. Então, nunca está muito cheio. Sempre há uma musiquinha gostosa. E a gente acaba vindo aqui com frequência. Bom, esse foi mais um Mundo para Iniciantes, que começou cedo. Teve viagem. Teve lago. Teve muita cantoria, que vai ser um vídeo separado. E teve beat bar, mas na beira do rio. Não na beira da praia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo das meninas cantando em polonês. Fazendo a lista de top músicas pop polonesas para vocês conhecerem. E até a próxima. Tchau!